Fala rapaziada, bom dia, bom dia a todos, bora que vamos, chega junto, chega, chega, já chega deixando aquele likeão aí Vamos se inscrevendo no canal João Jesus Coleiros, um canal de dicas e manejo aí, onde a gente dá dicas diárias aí rapaziada Sobre coleiro, papacapim, tudo sobre torneio, a gente é um apaixonado em torneio de coleiro e papacapim aí Mais de 15 anos aí, frequentando torneios aí, né, e trazendo bons resultados pra casa Vou hoje dar mais uma dica pra vocês aí rapaziada, sobre o coleiro e papacapim que eu tenho certeza que vai te ajudar Tenho certeza que vocês vão gostar, é uma coisa que muita gente tava perguntando Esse aqui é o coleiro Acatrovão, né, que tava aí dodói, tava doente aí esses dias, quase morreu Quem tá chegando no canal aqui pela primeira vez, não sabe, volta alguns vídeos aí que vocês vão ver O passarinho tava no fundo da garola, graças a Deus e graças ao doutor Felipe, o passarinho tá de volta aí Hoje já amanheceu dando os cantos, acredito que ele não vai dar agora, mas O que eu quero trazer pra vocês nesse vídeo é o seguinte, muita gente perguntou Como que eu ia fazer pra ele voltar ao normal, porque ele tava muito corrido Tava corrido de mal, muito corrido mesmo rapaziada O passarinho não podia ver o doutor Felipe, não podia me ver Começava a gritar na garola, voaçar, né E eu vou tá mostrando pra vocês como que eu fiz pra ele ficar assim, ó Tranquilo, ficar tranquilão, né Depois de uma semaninha, uma semaninha e pouca Já voltando a cantar Então eu vou tá mostrando tudo isso pra vocês Deixa eu pendurar Bom rapaziada, como tudo na vida, tudo é um processo, né Tudo é um processo e com o passarinho não é diferente A primeira coisa que você tem que ter é paciência Chama-se paciência, tudo Sem paciência você não consegue resolver nada É um processo lento Às vezes demora muito, às vezes demora pouco Mas com certeza vocês vão conseguir resolver o problema de vocês aí Que estiver passando por isso Bom, primeiro de tudo, trato, né Paciência e o trato Como vocês podem ver ali, ó Milho, pepino, giló Tudo que ele mais gosta Vê que ele tá comendo ali, ó Já foi no giló, já foi no pepino, no milho, né E carinho, rapaziada Carinho Você tem que mostrar pro bicho que você não quer o mal dele O que que tava acontecendo? O passarinho foi pego na mão muitas vezes Pra dar remédio no bico Pra injetar remédio no... Nele, né Então assim, o passarinho ficou achando que tudo aquilo ali era pro mal dele, né Pegando ele na mão o tempo todo O passarinho nunca foi acostumado com isso Né Então ali, por isso que ele ficou corrido Então você tem que mostrar pra ele que você não vai pegar ele mais na mão Entendeu? Você tem que mostrar pra ele que você não quer o mal dele Você não vai fazer ele sentir dor Entendeu? Então o que que eu fiz? Eu mantive ele num lugar tranquilo Tranquilo não, né? Num lugar agitado na minha casa Que é a sala onde fica meus filhos Onde fica minha esposa passando pra lá e pra cá Então assim, eu mantive numa altura boa Altura igual o tal da gaola aqui, tá vendo? Uma altura onde meu filho não pudesse pegar ele Passar por ele assim Esbarrar na gaola nem nada Porém é uma altura onde ele visse as pessoas passando pra lá e pra cá Então quando ele começa a ver as pessoas passando pra um lado e pro outro Sem fazer mal a ele Ele já começa a acostumar E ver que realmente, né Ninguém vai fazer mal a ele Então eu comecei a botar a comida Botar a mão dentro da gaola Botando a comida, tirando Né Botando pepino Toda vez que eu botava um gelózinho que eu sei que ele gosta Eu botava a mão dentro da gaola Pra ele ver que eu tô dando coisa pra ele Pra ele se alimentar Tô dando o que ele gosta, né Quando bateu um solzinho, igual hoje Hoje tá um tempinho melhor O sol tá meio se escondendo Mas às vezes sai e bate sozinho nele aqui Botava ele aqui fora Entendeu? Pra ele sair lá de casa Que os coleiros tão cantando O Uzi tá cantando pra caramba Então eu tirava ele de casa Entendeu? Deixava ele tranquilo aqui Igual vocês tão vendo Tudo é um processo, rapaziada Entendeu? Eu não sabia quando ele ia voltar a cantar Eu não sabia quando ele ia voltar a ficar tranquilo Mas graças a Deus em uma semana eu já consegui fazer ele ficar do jeito que vocês tão vendo aí Tranquilão É E é isso aí, galera Nosso menino voltou Voltou bem Já deu uns cantinhos bons ontem Deu uns cantinhos bons hoje Né? E acredito que tá aqui uns 20 dias No máximo aí 30 dias aí Já tá de volta às rodas aí Se Deus quiser Né? Trazendo alegria pra gente aí E é isso aí, rapaziada Sempre pegar um matinho Agora eu não vou pegar Porque eu não vou dar mato sujo pra ele Mas quando pegar um marmelinho Pegar Rodar na gaiola Com a sua própria mão Deixar ele vir comendo sua mão Entendeu? Se é um passarinho que gosta de um tenebro Tenta dar um tenebro assim No bico dele Entendeu? E tudo vai voltar ao normal Beleza? Claro Tem um processo mais Mas se você quiser uma coisa com mais pressa Se você tiver com pressa De repente mostrando a fêmeazinha pra ele Ele volta ao normal também Entendeu, rapaziada? Mas só que eu quero que primeiro Eu quero É... Eu tô focado na paciência Eu achei que o passarinho ia morrer Então o que vier é lucro Entendeu? O passarinho voltando a cantar Já me deixou já Porra, satisfeitaço Me deixou muito feliz Né? Então é isso aí, rapaziada Não vou botar fêmea nele agora Só daqui uns 30 dias E se Deus quiser Ainda vai cantar muito Essa temporada ainda Beleza? Não esquece Deixa o like aí pra gente Quem não for inscrito Se inscreva Botãozinho Inscreva-se aí Beleza? Ó Não esquece De ir aqui no No link abaixo aí Tem o meu curso Vou deixar o link do meu curso aí Já com desconto pra vocês Valeu? Rapaziada Pergunta muito sobre o curso aí Eu quase nem falo Que nos vídeos no canal Eu falo mais no Instagram Então Linkzinho, ó Aí embaixo Nos comentários fixados Cês vão ver o link aí Valeu? Tamo junto, rapaziada Ah, nóis Quem não for inscrito? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Obrigado.